E nesta época do ano, os estoques de sangue caem pela metade. Para incentivar a doação, o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, lançou a campanha Bloco da Solidariedade. De acordo com o Ministério da Saúde, no país, de cada 100 brasileiros, apenas 2 doam sangue com frequência. A Organização Mundial de Saúde recomenda que, em média, essa proporção seja de 5 doadores para cada 100 pessoas. Se tivesse uma oportunidade, eu teria. Um pouco é medo, né? Mas muita gente pensa diferente. Doadores têm atendido aos apelos da campanha Bloco da Solidariedade do Instituto Nacional de Câncer, lançada nesta semana para abastecer os estoques de bancos de sangue. Em Brasília, o posto de coleta do Hemocentro esteve lotado nesta quinta-feira. Aqui, a campanha de doação ganhou o apoio de 140 bombeiros. Saudades do fome, nunca vão parar. O bombeiro, além de salvar, agora está dando sangue pela vida. Mobilização também dos servidores dos Correios. A empresa estimula a doação de sangue entre os 4 mil servidores do Distrito Federal. Estão bem sensíveis à causa, eles estão realmente dando retorno. Quando eles não podem vir, eles nos comunicam. E quem realmente se propôs a vir, está vindo e doando sangue. E foi para sensibilizar a população do Distrito Federal para doar sangue que a Fundação Hemocentro de Brasília inovou neste carnaval. Nos dias que antecedem a folia, trouxe atrações como o frevo pernambucano e a ciranda para animar as manhãs de funcionários e doadores. Para esse professor de dança, a associação entre frevo e doação de sangue dá um colorido a mais à vida. A minha ideia, eu já tenho vindo outras vezes aqui, é motivar as pessoas a tomarem consciência da responsabilidade que cada cidadão tem para com toda a comunidade, que somos todos irmãos. Então aquele que tem um pouquinho mais pode ajudar os outros. Doar sangue é simples, basta estar bem de saúde, ter entre 16 e 67 anos, pesar mais de 50 quilos, não ingerir bebida alcoólica, não doar em jejum e evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. Em dias normais, o Hemocentro de Brasília recebe em média 250 candidatos à doação de sangue, que não se importam com os mitos que circulam sobre o ato. Que o sangue engrossa ou afina, isso não é verdade, o doador não sofre nenhuma alteração no seu organismo, não cria nenhum tipo de dependência, isso é um outro mito, dizem que quem doa fica viciado, tem que doar sempre, isso também é um mito. A doação é voluntária, espontânea, altruísta, estando bem de saúde, venha, passe pela triagem e seja um doador.